Ajuda um pouco, pouca coisa, mas ajuda, né? Tem o desgaste da partida de quarta-feira e no domingo já tem outra partida e nós não vamos facilitar para eles, então eu acredito que há um desgaste aí que possa influenciar um pouco a nosso favor. Nesse caso, vocês estão na vantagem? Nesse caso, sim. E assim, jogar lá na Arena Corinthians, como é que você acha que vai ser diante da torcida? Que é uma torcida fanática e como é que vai ser a tática do Botafogo? Vai para cima? Vai ficar mais na defensiva? Qual é a orientação que vocês têm? A tática nossa é a qual a gente vem fazendo o campeonato todo. A gente, bem postados, marcação muito forte como tem sido na competição e buscando os contra-ataques, que é isso que a gente tem de melhor, que a gente fez nos jogos fora de casa. A gente tem que saber analisar a equipe, os adversários que a gente está enfrentando. E o Corinthians é uma equipe muito qualificada, com bola no pé, jogando dentro de casa, com a sua torcida apoiando. Então, a gente vai procurar neutralizar as jogadas que eles têm de melhor e, quem sabe, estar encaixando um contra-ataque para poder fazer o resultado. Como é que é para o jogador, assim, quando vocês estão lá no meio do campo e fica todo mundo torcendo contra, vocês veem que a torcida é bastante grande para o outro lado? Aí eu posso responder por mim. Bloqueia. Não vejo a torcida, não vejo nada, somente o que está acontecendo dentro de campo. Ignora. Ignoro. Agora, o Corinthians jogou aí, né, Copa Sul-Americana, Brasil, Paulistão. Em 18 jogos, só em 18 jogos, em 10, ele não levou nenhum gol. Quer dizer, a defesa é muito forte. Como é que é a orientação de vocês para furar essa defesa? Ah, nossa, também é muito forte. A gente tomou muitos poucos gols também. Então, eles também vão ter essa dificuldade em relação a isso. Mas a gente sabe que eles têm os pontos fracos deles. Não posso falar agora. E é aí que a gente vai tentar fazer os resultados nesses pontos fracos que eles têm. Vocês já estudaram os pontos fracos? Estamos estudando ainda mais. Obrigada. Francis, boa tarde. No primeiro jogo, a gente pôde acompanhar a sua movimentação. A gente viu que, independente dos lados que você caía, a marcação em cima de você era praticamente dobrada. Tinham sempre dois jogadores, independente do lado esquerdo ou direito. E o Corinthians acabava dobrando a marcação em cima de você. A gente viu que você teve muita dificuldade para, não para criar chances, para aparecer para o meio e para receber a bola. Você vê que isso foi estudado do lado deles, o Corinthians, pelo que você percebeu do primeiro jogo. Estudou você, até porque você é o artilheiro do Botafogo. Você recebeu essa marcação especial. E já conhecendo os marcadores, como fazer algo de diferente lá na arena no próximo domingo? A equipe do Corinthians é uma equipe que tem tudo nas mãos antes dos jogos. Como a nossa também tem. E não só a mim, como eles estudaram o time todo do Botafogo. Mas vou procurar encontrar mais espaço. E eu sei que vai ter esses espaços, porque eles vão estar jogando dentro da casa deles. E eles vão procurar tomar controle do jogo, querer jogar mais, sair mais para o jogo. E aí que vai ter os espaços, que aí eu vou ter que estar bem para aproveitar as oportunidades que aparecerem. Vai ser a primeira vez que você vai jogar na arena? Na arena, sim. Ainda não joguei lá ainda. O pessoal tem falado muito do gramado, né? Você é um jogador de velocidade que usa muito aqui. O Corinthians saiu reclamando que o gramado estava muito seco. E lá a gente já sabe, através do Moacir, que a grama é sintética, misturada com o natural. E vocês, jogadores de velocidade, vão ter a maior dificuldade, né? Por ser a estreia, você nunca jogou lá. Também vai ter que ter uma adaptação rápida em relação a isso? Não, já estou adaptado. Para mim, a dificuldade foi jogar no campo seco aqui, como eles também estiveram no Botafogo. Teve algumas jogadas que eu fui dominar a bola, que eu queria dominar já para frente. Acabou parando na grama. Mesmo o jeito que dificultou para a gente, dificultou para eles. E eu acredito que o gramado molhado lá, como já estava fora na Europa, que um tempo, um ano fora, me adaptei bem a esse tipo de gramado. Então, para mim, eu acho que não vai ter dificuldade em relação ao gramado. A gente sabe que o Botafogo de desfalque deve ter só o Felipe, que saiu lesionado, né? E do outro lado, ontem, o Jadson saiu sentindo a coxa e não sabe se vai reunir ou não em condições. Pelo que você conhece dele aqui, do Jadson, de ver jogar na televisão e também aqui, você vê que o Corinthians perde muito sem esse jogador e pode ser um fator também positivo para o Botafogo? Sim, com certeza. Todo mundo sabe da qualidade do Jadson. É um jogador que faz o meio de campo do Corinthians jogar, tanto ele como o Rodriguinho. E eu acredito que eles vão perder um pouco na saída de bola. Caso ele não jogue, eles vão perder um pouco desse meio de campo de qualidade. Para fechar só mais uma, a gente vê um discurso bem motivado dos jogadores do Botafogo. E quando a gente pergunta até sobre pênaltis, o Marcão que passou aqui e veio e falou assim, não, melhor resolver nos 90 minutos e tal. A gente vê uma motivação muito grande para o Botafogo jogar de igual para igual com o Corinthians, evitando até cobranças de pênaltis. Isso tem passado do Moacir, foi por conta da boa apresentação do Botafogo no primeiro jogo. O que tem motivado a vocês a resolver a parada dos 90 minutos, evitando até pensar em pênaltis, mas se eles acontecerem, vocês já estiverem preparados? Com todo o respeito à equipe do Corinthians e ao Corinthians, a gente entrou numa competição com um objetivo. O primeiro objetivo era a classificação, o segundo objetivo era avançar às semifinais do Campeonato Paulista. A gente jogou com o Corinthians aqui dentro de casa e a gente viu que é possível passar eles. Como na primeira fase também já houve outros times que venceram os grandes. Tipo, eu acredito que dos grandes só o Palmeiras não deve ter perdido para os times do interior. Então é bem possível que a gente possa passar. E se você puxar também os campeonatos anteriores de mata-mata, o Corinthians não vem fazendo um bom campeonato dentro da casa deles. Então é aí que a gente está confiante para que a gente possa conquistar um bom resultado lá e voltar com a classificação.